O Peru superou os 100 mil casos de infecção pelo novo coronavírus. O número de óbitos é agora superior aos 3 mil e é apenas superado. Entre os da América Latina pelo México, que viu somar em 24 horas mais 420, tem já mais de 6.500, e pelo Brasil que ultrapassou os 20 mil. O Brasil é o país do continente sul-americano mais afetado pela pandemia de Covid-19. Desde o início da propagação do vírus, mais de 310 mil pessoas foram infectadas. É o terceiro país a nível mundial, com maior número de casos. A aplicação da cloroquina, medicamento usado no tratamento e profilaxia da malária à Covid-19, tem estado em debate no país. Jair Bolsonaro é defensor, mas os brasileiros estão divididos. Eu acho que como não tem nenhum tipo de remédio, eu acho que deve ser tomado sim. Eu acho que falta estudo. Eu acho que falta estudo sobre o remédio aqui no Brasil e os outros países que provaram. Então eu acho que seria necessário um estudo melhor. O Ministério da Saúde publicou, entretanto, um novo protocolo sobre a sua utilização e da hidroxicloroquina em casos de primeiros sintomas da Covid-19. Já Bolsonaro, em videoconferência com os governadores estaduais, defendeu o congelamento dos salários da função pública até 2021. Em Buenos Aires, a capital da Argentina, centenas de manifestantes saíram à rua em protesto contra a repercussão do bloqueio nacional, que põe em causa a sobrevivência de centenas de milhares de habitantes dos bairros pobres. Ativistas dizem que o Estado não está a apoiar as populações mais vulneráveis.